A esquerda está morta. A extrema esquerda está morta. Eles são igual barata. Você levanta o bueiro, sai as baratas correndo. Eles estão mortos. O que eles fazem? Eles têm terceirizado a briga. Eles, a esquerda brasileira, não têm coragem de brigar com a gente. Eles são intelectualmente inferiores. São esteticamente inferiores. Eles são inferiores. Sendo bastante comentado, que é a da Caroline Detoni, que é uma deputada bolsonarista, de extrema-direita também, que vai ser a presidente da CCJ. Ela está dizendo o seguinte, que um dos projetos que ela vai avaliar e ela vai dar total prioridade é o tema da anistia. Seja a anistia ao 8 de janeiro ou a anistia ao próprio Bolsonaro, caso ele seja condenado. Você acha que a extrema-direita que está preparando o terreno para descondenar o Bolsonaro, para que ele seja um descondenado, para usar uma expressão que eles gostam? Com toda certeza. E eles têm a faca e o queijo na mão, sabe por quê? por causa da condenação daqueles pobres coitados do dia 8 de janeiro. Isso daí você não convence ninguém que é uma coisa justa de se fazer. Agora, a direita tem mais miolo do que a esquerda, porque se eu fosse de direita, eu pegaria esse tema aí. A anistia para os pobres coitados. Mostraria o cara que foi vendedor ambulante, que estava lá, que não quebrou nada a ele mesmo. Foi condenado por conspiração armada, golpe de Estado e tal. Aqui a direita, a nossa sorte até aqui é que a direita é ruim de jogo também. Eles fazem algumas coisas bem feitas, mas eles ainda não aprenderam a fazer política de uma maneira mais evoluída. Vamos ver o que eles fazem com essa campanha. Mas eu vou te falar, na minha mão, essa campanha, se eu tivesse os recursos da direita, fazia barba e cabelo. E aí, com essa campanha da anistia, mostrando a injustiça, a condenação de pessoas pobres, etc e tal, condenações injustas porque foram condenados coletivamente. Tem toda uma lambança jurídica que é típica do Xandão. Então, eu pegaria isso daí e falaria, o Bolsonaro também tem que ser iniciado. Olha que coisa linda para a direita. Você acha que, mesmo que ele seja condenado, preso, quer dizer, ele não deve ser considerado carta fora do baralho das eleições de 2026? Sim. Opa, desculpa, fechei. Agora sim, pode falar. Acho que ainda não dá para falar isso daí. A luta política está em curso. Vamos ver o que a direita vai conseguir fazer. O que eu acho triste é que a direita está jogando sozinha. Ela só não vai ganhar de 40 a 0 porque ela é incompetente, joga mal. Porque ela está jogando sozinha. quem está defendendo a condenação do funcionário da Sabesp por conspiração armada não vai ganhar nada. Vai convencer os três amigos dele que pensam como ele. E que pensam por favor deles. aqui, pessoal, você vê uma fala interessante desse comunistazinho, você sabe que esse cara é um cara que não presta para nada, mas nós temos que entrar ali no núcleo da extrema esquerda para ver como eles pensam. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, se Bolsonaro for preso, com anistia às pessoas que foram presas no dia 8, a direita tem tudo para conseguir não somente anistiar os presos como também se o Bolsonaro eventualmente for preso. Por quê? Porque tudo está se mostrando que é uma vergonha, é uma injustiça. O que nós precisamos fazer mais é conseguir alcançar mais pessoas a entenderem a verem a realidade. Porque essa pessoa que foi solta agora tinha quase um ano presa. Quase um ano não. Porque, vamos dizer isso, mais de um ano presa. Porque ela estava presa dentro de uma cadeia e depois estava presa em sua casa. Porque uma pessoa que tem tornozeleira eletrônica é uma pessoa presa. Então, essa pessoa que estava presa por mais de um ano, ela foi vista, agora foi inocentada e era uma pessoa que andava ali e foi presa. Quer dizer, comprovando que o Alexandre Moraes está fazendo uma loucura, está prendendo o geral. O Elon Musk dos Estados Unidos, ele se tocou que um motoboy foi preso e pegou uma sentença que nem assassino no Brasil pega. Para você ter uma ideia das injustiças. e essas injustiças, elas, quando chegam ao povo brasileiro, o povo brasileiro vê e entende. Porque a narrativa do golpismo não cola. Não cola. o problema é que muita gente ainda está pegada na Globo, não assiste os canais que falam a verdade e essas pessoas estão se perdendo. Mas se nós conseguimos alcançar todas as pessoas, a gente vai conseguir abrir essa mente e essa anistia consegue, então, ter um apoio popular gigantesco. Se tiver um apoio popular gigantesco, não tem quem pare. Não tem quem pare, porque a maioria no Congresso não é petista. Então, o petista é a extrema esquerda. O pessoal ali do centrão, da direita limpinha, eles querem capital político. Se a anistia der a ele capital político, eles vão querer esse capital político. Eles vão para a anistia. Mas precisamos da população se interar disso. Mas vamos lá que tem mais coisa para a gente falar aqui. É bom a gente ouvir. E você reparou o medo dele? Você reparou quando ele diz que a direita luta sozinha? Você repara que ele fala que a direita era para ganhar de goleada. O problema são os erros da direita. E eu posso falar para vocês de vários erros da direita. Existem a direita e o cara que é o procurador de traidores. Por exemplo, você vem no meu canal, você sabe que eu estudo ciências políticas, eu falo para você da ciência política, falo para você sobre política. O cara entra no meu canal e eu tento ajudá-los a entender a política. Aí eu falo para vocês, por exemplo, o Alcolumbre será o presidente do Senado. Olha que eu falei isso para você lá atrás. Ninguém nem falava de Alcolumbre. E eu já falei para você que o Alcolumbre seria o presidente do Senado. Antes de começarem a falar de presidente do Senado, eu já falei para você que o presidente do Senado será o Alcolumbre. e já falei para você que o presidente da Câmara será um aliado ao Lira. Já falei Fábio, não, Fábio, não. O Alcolumbre é do mal. O Alcolumbre é do mal. Quem vai ganhar vai ser o Marinho. Porra, o Marinho não tem chance de ganhar. Não tem chance de ganhar. Vocês têm que entender, pessoal, que nós temos desejos. Eu tenho um desejo, eu tenho um desejo de ser milionário, mas não sou. Não sou. Eu tenho um desejo que o Ricardo Salles fosse o candidato à prefeitura de São Paulo, mas não tem a menor condição dele ganhar. Eu tenho um desejo que o Marinho fosse o presidente do Senado. Não tem a menor condição do Marinho ganhar. Você lembra da definição da insanidade mental? O que é definição? Quando você tenta a mesma coisa e espera um resultado diferente. O que aconteceu com o Marinho? Nós perdemos as eleições. Quantos votos nós tivemos? Você lembra quantos votos? Eu acho que eram o que? 33, não eram? 33 votos, 31 votos, uma coisa assim? Isso. Nós perdemos para quem? Perdemos para o Pacheco. Mudamos o Senado? Não. São os mesmos senadores? São. O que faz você pensar que os mesmos senadores iriam votar agora diferente do que votaram na vez passada? Como que isso é possível? o que acontece é que a direita ela entra no misticismo, ela entra no achismo e ela esquece da estratégia política. Fábio, por quê? Eu não quero o Ricardo Nunes. Eu não quero o Ricardo Nunes. Eu falei para você lá atrás mesma coisa. Vai ser o Ricardo Nunes. E eu era criticado. Que Ricardo Nunes o quê, rapaz? Vai ser o Ricardo Salles? Por que isso? Vai ser o Ricardo Nunes. vai ser o cara. Não é a sua vontade. É estratégia política. Eu sei que o Ricardo Nunes é um bosta. Mas nós precisamos dessa estratégia para coisas grandes no futuro. Eu sei que o Alcolumbre não é alguém que eu gosto. Mas, primeiro, nós não temos uma pessoa que a gente possa colocar no lugar dele. Então, o que a gente precisa fazer estrategicamente espera ele? Você prefere o quê? Ah, não, Fábio. Não vai ser ele. Quem é que vai ser? Quem vai ser? Vai ganhar o cara do Lula? O que eu quero que realmente vai ser muito bom para a direita é que o Lula coloque um candidato ao Senado e que o Lula coloque um candidato à Câmara. Que ele coloque um petista como candidato no Senado e um petista como candidato na Câmara. Para que venha ser uma oposição forte e que a gente venha ganhar de forma esmagadora. É isso que eu quero. Mas quando a gente estuda política a gente vê isso. E o que acontece? A direita não quer aprender essas coisas. A direita ela quer ficar no achismo. Ela quer ficar nesse mundo místico aonde eles acreditam que eles podem tudo. Não, não, não. A gente tem que escolher o cara porque eu na minha cabeça eu acredito que ainda que a gente perdeu agora a gente vai ganhar. não. A gente não vai ganhar. É só você entender o jogo. É a mesma coisa na Câmara. É só você entender o jogo. É a mesma coisa na cidade de São Paulo. Por que que eles existem pesquisas inteiras? Ah, Fábio, nós acreditamos em pesquisa. Você não acredita na pesquisa que o próprio Bolsonaro faz? Você não acredita na pesquisa que o próprio PL faz? Você virou aquele incrédulo que não acredita em nada só naquilo que você quer acreditar? Não. Existem pesquisas que são feitas pelo próprio partido. O próprio Bolsonaro faz pesquisa e as pesquisas ele mostra olha, não vai dar pro Ricardo Salles. Não dá. Ele não ganha em São Paulo. Então, quem que a gente pode ir? Porro, o Nunes é um bosta. Mas a gente pode negociar com o Nunes coisas grandes. Tá bom, então ainda que ele seja um bosta a gente vai ganhar com isso. Então vamos fazer essa estratégia pra tirar o bolos. Então vamos nessa estratégia. Isso é estratégico, pessoal. Nós precisamos entender a política. Nós precisamos realmente... Ah, Fábio, comecei a ver a política agora que Bolsonaro entrou. Tá bom, mas você realmente entende de política? Ou você tá no oba-oba como quase todo mundo? Tá todo mundo no oba-oba. Ninguém quer aprender política. O pessoal quer oba-oba. Tá todo mundo no oba-oba. Não aprendendo nada. Tá no achismo. Tá no achismo achando... Não, não. A gente tem que fazer isso. O Bolsonaro é burro. Ele não sabe. Então a gente tem que botar o pé no chão e entender essa coisa. Então a direita erra muito. Porque ela não entende estratégia. Ela não entende jogada. Não entende tomar lá da cá. E a gente precisa mudar essas coisas. Precisamos começar a entender. Tudo tem... Tudo é jogada política. Essa reunião que o Bolsonaro teve com o Lira mostra muita coisa. Mostra um plano. Uma estratégia. Não é brincadeira. O Bolsonaro indo pro Rio de Janeiro é estratégico. Não é brincadeira. Então a gente tem que perceber essas coisas. Se nós percebermos isso, já estaríamos ganhando de goleada. porque a gente não... Cara, a esquerda tá morta. Pessoal, a esquerda está morta. A extrema esquerda tá morta. Eles são igual barata. Você levanta o bueiro, sai as baratas correndo. Eles estão mortos. O que eles fazem? Eles têm terceirizado a briga. Eles, a esquerda brasileira, não têm coragem de brigar com a gente. Eles são intelectualmente inferiores. são esteticamente inferiores. Eles são inferiores. Então eles não conseguem brigar com a gente. O que a esquerda faz? Ele tem terceirizado sua briga. A briga da extrema esquerda é jogar o STF contra a direita. Porque a esquerda são inferiores. São inferiores. Cara, eles não têm condições de ir às ruas. Eles não têm condições de ir às ruas. Eles não têm como fazer um movimento. O que a esquerda faz para combater a direita é terceirizando ao STF e dando pix para a Globo. Essa é a luta da esquerda. Eles não têm condições de debater com a gente. Eles não têm. Eu, cara, eu debato todo dia com esses petistas malucos e os caras ficam totalmente sem saber o que falar. Eles não sabem o que falar. A extrema esquerda está morta. e nós temos que entender isso. E o cara aqui, o cara de extrema esquerda aqui, ele tenta alertar isso. Ele tenta alertar isso. E vamos falar mais sobre vocês sobre isso. Vamos mostrar mais isso aqui. A gente tem que fazer mais vídeos sobre essa situação. Falei para você, estou tentando trazer o doutor Caivano aqui para a nossa live para falar mais sobre essa questão da amnistia que ela é importante. A situação internacional comprova o que a gente está falando. O crescimento da extrema direita no mundo inteiro é muito forte. E é um resultado do colapso da política neoliberal, da política imperialista de um modo geral. ou a esquerda se coloca como alternativa essa política neoliberal e imperialista ou a direita que vai tomar conta. E no Brasil eu vejo as coisas de maneira, nesse momento aqui, de maneira muito pessimista, porque eu não estou vendo a esquerda agir para se livrar do problema. Toda notícia que eu recebo é uma notícia negativa. Por exemplo, chamar o ato do dia 23 de março. Sabe onde é que vai ser o ato do dia 23 de março? Em São Paulo? Largo São Francisco. O que você acha disso? É, elitista, né? Elitista pequeno. Então. Ou Alexandre de Moraes, está certo? Vai salvar a esquerda de si mesma ou a esquerda não vai ser salva por ninguém. Será que dá para acreditar que o objetivo do Alexandre de Moraes é salvar a esquerda? refavorecer o povo, os trabalhadores, os direitos democráticos da população? Eu acho que não. Essa pergunta é interessante, né? Será se o propósito do Alexandre de Moraes é salvar a esquerda? Você viu que ele falou que está muito pessimista? Que a esquerda está muito pessimista com o crescimento da direita? Então, o que acontece? a esquerda está tão desesperada quanto os bolsonaristas que assistem Os Profetas do Caos. Você tem o bolsonarista desesperado, você tem o bolsonarista do nosso canal que é o cara com o pé no chão, tudo o que acontece ele já sabe que vai acontecer, ele já está preparado para isso, já está treinado para isso, e você tem o esquerdista que está completamente em desespero porque ele não tem saída. Mas o problema é que a direita ela está no oba-oba. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem simples, né? Olha isso aqui. Vou ter que elogiar o Ricardo Nunes? Não mesmo. Alguém disse que a gente precisava elogiar o Ricardo Nunes? O Bolsonaro falou, olha, vamos apoiar o Ricardo Nunes. É estratégico. Se eu sou uma pessoa que entendo de estratégia, o que eu vou fazer? Eu vou apoiar o Ricardo Nunes. Estratégico. Mas aí vem, vem a pessoa. Ele que é o padre, que é o mon. Entendeu? Como é que a direita não é estratégica, a direita é burra? A burrice da direita é essa. É a pessoa querer a vontade dela. Eu quero a minha vontade. Ah, tem o caramelo. Eu quero que o caramelo seja o prefeito de São Paulo. Então eu vou votar para o caramelo. Mesmo sabendo que o caramelo não vai ganhar. Nesse caso, o caramelo ganharia. Mas no caso do padre, que é, pelo amor de Deus, o padre não vai ganhar nada. Mas não. Não, eu vou votar para o padre. Por quê? Porque é uma idiotice que a direita tem que não sabe seguir estratégica. Agora eu falo para você. O Lula vai chegar para o petista e falar assim, ó, vocês vão todo mundo votar para o Bolos. Você acha que vai ter petista dizendo que vai votar no padre? Eu não gosto do bolo, porque o bolo é assim. Eu vou votar para o Bolos. todo petista vai votar na porra do Bolos. Aí o Bolsonaro vem e fala assim, vamos votar no Nunes. Aí me vem o bolsonarista. Olha, eu não gosto do Nunes, eu vou votar no padre. No padre. Porque o padre, o irmão do padre, eu sou um foda. Aí eu... É a direita brasileira, mano. É a direita brasileira. Aí fala assim, não, o Brasil está uma merda, está uma merda por causa de gente como você, que não consegue seguir uma instrução, mano. É bem fácil. É bem... Aprenda com a esquerda. Aprenda com a esquerda. Aprenda. Estratégico. Você acha que eu gosto do Nunes? Não. Claro que não. Ninguém aqui gosta do Nunes, mano. Ninguém aqui gosta do Nunes. Mas é estratégico. E por isso que a gente vai votar para ele. É estratégico. Você acha que a gente gostava do Lira? Quem é que está aqui e gosta do Lira? Quem é que está aqui e gosta do Lira? Se você gosta do Lira, fala eu. Se você não gosta do Lira, fala não. Vamos lá. Quem é que gosta do Lira? Tem alguém aqui que gosta do Lira? De repente tem alguém que gosta do Lira, não sei. Quem gosta do Lira aí? Se você gosta do Lira, bota eu. Se você não gosta do Lira, bota não. Alguém gosta do Lira aqui? Vamos ver quantas pessoas gostam do Lira aqui no nosso canal. Vamos ver quantas pessoas. A Regina gosta do Lira. Uma pessoa gosta do Lira. Não, 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 detesto, detesto. Mas nós não apoiamos o Lira na Câmara? Você lembra que o Lira foi o candidato do Bolsonaro? Ah, Fábio, foi um tremendo erro, foi horrível. Porra, você acha que seria melhor se nós tivéssemos o petista? Ah, Fábio, eu não quero a Columbre. O Columbre é horrível, tá bom. Você quer a Trombic? Hum? Quer a Trombic? Ou, como é que é o nome do outro? O outro petista doente, como é que é o nome dele, rapaz? Que tá vindo como candidato, talvez, pelo PT. Como é que é o nome dele aí? Bota o nome dele aí. Como é que é o nome dele aí? O cara que tá vindo, o senador nojento lá da CPI do Covid. Como é que é o nome dele? O Calheiros. Você quer o Calheiros? Você quer o Calheiros? Então você não quer o Alcolumbre porque o Alcolumbre é o malvadão do mal. Você quer o Calheiros? É isso? É isso que você quer? É o Calheiros? Porque o Marinho não vai ganhar. Esse que é o problema, cara. Não vai ganhar. Nós temos que entender isso. Então a gente tem que ter a capacidade de falar, cara, eu tenho que sair. Você gosta de política mesmo? Você quer a política mesmo? Então sai do oba-oba. Vamos aprender política. Vamos estudar. Vamos entender o que é estratégia. Vamos entender que a política não é minha vontade. Não é minha vontade, cara. É estratégico. Nós temos que fazer coisas para lá na frente alcançar. Existem... Cara, lembra que quando a gente fala muito do toma lá, dá cá? A direita faz muito toma lá, dá cá. Então, se nós estamos elegendo o Nunes, então nós estamos dando, nós iremos receber algo. Se nós estamos apoiando o Lira, nós estamos dando, nós iremos receber algo. Então a política é toma lá, dá cá. Nós precisamos evoluir. Vocês começaram na política, gostaram da política? Parabéns. Agora vamos entender a política. Vamos sair desse oba-oba. Carnaval. Vamos entrar na política, começar a estudar mesmo. Entender que esse misticismo... Olha, vamos ver. Olha, eu estou falando para você que o Alcolume vai ser o presidente do Senado já tem já seis meses. Estou falando para você que o cara, o parceiro do Lira vai ser o presidente da Câmara já tem seis meses. E tem gente duvidando disso. Falando para você que o Nunes ia ser o candidato de São Paulo já tem meses. Quando eu falei, não, não vai ser não, vai ser o enganatório, vai ser o enganatório. Eu falei, cara, não vai ser. Aí eu mostrava para as pessoas. Pega o gráfico. Aí você mostra. Olha só em São Paulo. Cidade de São Paulo. Bolsonaro perdeu. Tarcísio perdeu. E o astronauta perdeu. Os três bolsonaristas perderam na cidade de São Paulo. Então como é que você acha que um bolsonarista sozinho, puro, vai ganhar na cidade de São Paulo? Se os três perderam. E essas pesquisas são feitas pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro faz as pesquisas. Ou você acha que o PL, ele quer perder? O PL é o melhor partido que tem no Brasil. Mas, Fábio, tem muita gente do PL que é ruim. Olha outra coisa que você não vai gostar. Vou falar uma coisa que você não vai gostar, mas a gente faz assim mesmo, né? Lembra que vocês ficavam enchendo meu saco do partido conservador? Lembra? Não, Fábio, tem um partido conservador. Fábio, fala do partido conservador, Fábio. Fala. O que eu expliquei para vocês? Eu expliquei para vocês. Cara, o PL é o nosso partido. Está cheio de gente ruim no PL? Está. Mas conforme a gente for trazendo as pessoas boas, o ruim vai sair por si só. A gente vai purificar esse partido com pessoas boas entrando. Quanto mais pessoas boas entram, menos pessoas má ficam. Eles vão saindo. Essa é a ideia. Porque criaram o partido conservador, você olha assim e fala, cara, não é a hora. Não é o momento. Eu venho falando para... As pessoas não dão ouvidos. Eu gosto do Bernardi. Eu gosto do Mário. O Mário é um dos melhores amigos que eu tenho, o Mário. Eu falei para o Mário, Mário, Fábio, fala sobre isso aí. Fala para o Mário, Mário. Não é o momento, Mário. Não é o momento, cara. Nós temos um partido. Nós temos que nos unir nesse momento. Eu falo para as pessoas sobre o Ronald Reagan. O que o Ronald Reagan fez? Olha, nós... O décimo primeiro mandamento. A direita é unida. O décimo primeiro mandamento. A gente... Nós vamos nos unir para vencer esse jogo. Nós estamos numa guerra. Precisamos nos unir para vencer isso. Então, a gente precisa entender as coisas. Aí eu falo, porra, agora eu estou... Ah, é. Qual foi a última vez que você ouviu falar do partido conservador? Já acabou? Ninguém fala mais? Falei para você, não é a hora certa. Não é a hora certa. Vocês têm que entender essas coisas. Não adianta querer fazer coisas com emoção. Fazer coisas... Ah, porque eu senti. Eu senti. Eu senti isso. Eu senti isso. Não, não é assim. Não é assim. Cara, se a gente começar a estudar aqui... Eu vou começar a fazer vídeos de estudos com os membros do canal. Porque eu não posso, não tenho como falar todos os dias. Eu não tenho nem tempo, né? Mas o que acontece? Se a gente começar a fazer estudo, você vê que o partido que tem mais dinheiro hoje é o PL. Bolsonaro sai do PL, cara, o dinheiro fica. E queira você ou não, dinheiro é muito importante. Porque você... O Bolsonaro, onde o Bolsonaro vai, milhões de pessoas vão atrás. Mas, por exemplo, ele esteve agora no Rio de Janeiro. Milhões de pessoas foram nas ruas, né? Mas... Milhares de pessoas, né? Não eram milhões. Milhares de pessoas. Mas quantas milhões de pessoas são naquela cidade? E quantas as que não foram? Entendeu? Então, esse que é o problema. Nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de mídia. Nós precisamos combater o mal com as mesmas armas que eles têm. Então, nós precisamos do PL como o PL precisa de nós. É uma união perfeita. Entendeu? É uma união perfeita. Tentou entrar o carinha lá, que vocês falaram pra mim? Tentou entrar o carinha lá do sul? E o cara era bandido? E o PL simplesmente rejeitou. Isso vai acontecer. Porque vocês começam a observar. Ô, bandido aqui não. Apesar de que o presidente do PL é um tremendo bandido que não deveria estar. Mas tudo bem. Já está, né? Vai fazer o quê? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Vamos lá ver outro vídeo desse cara aqui. Porque eu gosto da esquerdista. Dos esquerdistas chorando aqui de raiva. Vamos ver a esquerdalha chorando de raiva aqui. Eu amo ver a esquerdalha chorando de raiva. Vamos lá. Olha só mais um vídeo deles aqui. Eles encontraram um meio, que eu acho que é um meio muito favorável pra eles, de fazer propaganda política de direita. Que é a luta contra o identitarismo pela direita. O identitarismo, a gente sabe, é um negócio meio de gente maluca. E é impulsionado, a gente sabe muito bem, pelo imperialismo norte-americano e europeu. Então, quer dizer, não é o tanto Bolsonaro, que é um gênio, que conseguiu reunir tudo isso. Há uma tendência forte na sociedade que é contra isso, que o PT não consegue capturar. Porque o PT é muito parecido com o tal globalismo. O Lula, nesse momento aqui, por exemplo, apesar de ele não estar ganhando nada com isso, ele está lá no maior amor com o imperialismo, numa série de coisas, com os identitários. Então, ele não vai ganhar esse público. Agora, veja bem, essa política, que é a política que o principal setor da esquerda brasileira está seguindo, é uma política fracassada. Todo mundo sabe disso daí. Então, você vê, olha só, isso aqui, pessoal, é a esquerda falando, pessoal. É a esquerda falando. Olha o outro vídeo dele, vamos lá. Escuta isso, a esquerda. A economia, o PT fala, não, a economia está indo muito bem, olha as estatísticas, mas você conversa com o povo brasileiro. Ontem eu fui no supermercado, ontem à noite, comprar umas coisinhas. Meu, não dá para comprar nada. É uma loucura isso daí. Sem falar que o supermercado estava completamente vazio também, né? O pessoal não vai comprar, né? E veja que dia 15, muita gente recebeu o salário no dia 10, né? Deveria ter gente indo no supermercado. A situação é muito ruim. Rui, não é o que mostram os indicadores, né? Vou botar aqui, por exemplo, o dado de hoje aqui, olha. Brasil cria 180 mil vagas formais de emprego em janeiro. Melhor resultado para o mês desde 2021. A gente também teve um avanço importante do varejo no mês de janeiro. Os indicadores mostram, obviamente, tem pressão de preços em alguns alimentos. Mas os indicadores mostram uma recuperação econômica, né? Quer dizer, isso é um fato. Mas você é jornalista da área econômica. Isso aí você sabe, não é grande coisa, né? Se continuar nesse passo aí, não vai. Qualquer tipo de crise que tiver, varre essas 180 mil vagas aí com a maior facilidade do mundo. E lembrando, pessoal, essas vagas criadas pelo Lula são vagas literalmente criadas pelo Lula. É o Lula que cria essas vagas. O povo tá sentindo... Se a gente observar as pesquisas, que eu acredito em pesquisas, sei que vocês, muitos de vocês, não acreditam em pesquisas, você vê várias pesquisas apontam que o quê? Lula perdeu sete pontos na Bahia. Bahia. Lula perdendo pontos na Bahia. Lula perdeu não sei quantos pontos no Nordeste, Rio Grande do Norte. Lula perdendo pontos. Quer dizer, aquele núcleo do Lula... Saindo do Lula. Porque esse núcleo, ele vai no supermercado. Ele tá pouco cagando se estão dizendo que a economia tá boa ou ruim. O povo é assim, pessoal. A verdade é essa. O povo é assim. Vou explicar pra você como que é a maioria. Você é diferente. Você tá num canal que a gente... Porra, a gente fala de política. Mas o povo, em geral, ele é diferente de você. Ele é assim. O cara fala, a economia tá bombando. Ele vai no supermercado e não consegue comprar o que ele quer. A economia tá uma merda. Ah, mas tá bom. Não tá. Se ele não consegue comprar o que ele quer, então a economia não tá boa. Não adianta dizer que tá. É isso que o povo vê. E do mesmo jeito. Por exemplo, como eu falei pra você. Ah, Fábio, no Brasil é o seguinte. O cara vota no Bolsonaro e na cidade dele ele vota como petista. Já falei pra você. O prefeito, o povo brasileiro não vê prefeito e vereador como ideologia. Não vê. O povo brasileiro olha pro prefeito, o prefeito troca uma luz. Ah, esse é meu cara. Não, mas esse cara é esquerdista, petista, comunista. O cara, eu tô cagando. Ele trocou a minha luz. Uma luz. Uma luz, cara. O cara foi e ele trocou a luz, mano. E esse cara tem o voto dele. Acabou. Ele não vai... Não importa se esse cara é da China. O cara pode vir da China e ele vota nele. Por quê? Porque ele trocou a luz dele, mano. A luz dele. É isso que ele quer ver. Assim. Então, o povo ainda não entende. Você não. Você nunca. O cara vai trocar a luz. Cara, se ele trocou a luz, é o que ele deveria ter feito há muito tempo. Eu não vou votar por ele, por ele ter trocado a luz. Porque isso é o trabalho deles. É igual você bater palma para um policial que não é corrupto. Olha, esse policial, o José, tá de parabéns porque ele não é corrupto. Ué? Ué? O Brasil virou um país tão escroto que agora a gente tem que aplaudir quando a pessoa não é corrupta. Meu filho, não ser corrupto faz parte da vida de qualquer cidadão de bem. Não é mérito. Não é mérito não ser corrupto. Porra, não ser corrupto deveria ser algo normal, né? O normal deveria ser não ser corrupto. Então, a mesma coisa. Só porque o cara trocou uma luz, isso não faz ele bom. Eu quero ver a ideologia dele. Eu quero saber em quem ele acredita. Porque, galera, é batata. O cara que vota por Lula, ele acredita nas bostas do Lula. Esse que é o problema. Mas o povo brasileiro não é assim. Então, a gente tem que observar esse jogo pra entender. Entendeu? Mas você vê que a extrema esquerda, o governo Lula tá derretendo porque eles estão exatamente como foi. Agora, também tem. Lembra que a gente teve aquele rombo? O Lula fez um rombo de 230 bilhões? Eu falei pra você. O rombo é algo que você e eu entendemos. Mas o povão não entende de rombo. Porque se o Lula tiver fazendo um rombo de 230 milhões, mas a pessoa vai no supermercado e compra tudo o que ele quer, ele tá cagando pra rombo. Cara, não se importa com rombo. Ele quer ter a condição de comprar o que ele quer. Então, o povo é assim. Então, isso, às vezes, é bom, às vezes, é ruim. Por quê? Porque se o Lula fizer uma manobra para baixar o preço da comida, ainda que seja uma manobra feita por ele, o que no futuro vai dar ruim, se mudar o preço e as pessoas forem no mercado e começarem a comprar tudo o que ele precisa, aí ele não importa se tem rombo. Porque ele não consegue ver isso. Ele só vê hoje. A maioria das pessoas só vê hoje. porque...